Música 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 Se não tem maravilha, maravilha Simo um flor está a broxar Um fruto tão doce Água fresca num dia de sol De calor, escaldante Que sensação penetrante De um corpo esbrante Uma lua, uma estrela E o mar se brilha amanhã à frente Uma lua, um mundo colorido Está a brilhar naquele momento Foi uma lua, uma estrela Foi uma lua, uma estrela Foi uma noite que falta na hora Foi uma loucura Foi uma noite maravilha Uma lua, uma estrela Mais uma vez foi um sonho Mais uma vez foi um sonho Uma lua, uma estrela 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 Cada um de nós é um cabra Uma lua, uma estrela 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 Uma estrela Uma lua, uma estrela 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 Oh, 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 Cabo Verde Uh, 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 nos terá Oh, 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 Cabo Verde Uh, 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 nos terá Espera essa tapo continua até que dia Que dia nos terá nos canto O bombe vira verde Espera essa tapo continua até que dia Mas o reino espera já tem democracia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau